É pessoal, voltando aí, voltando Grande desfile cívico Em Parabirim Aniversário da cidade 145 anos Depois de muitos anos sem ter o desfile Voltamos E volta pra ficar, hein Aqui é o início, vamos começar do início Finalizei lá E agora Agora começou O maior desfile cívico Que Parabirim já viu, hein São seis Famparras Vários colégios, várias escolas Até o locutor tá aqui em Rio, ó Primeira famparra E a famparra de Brumado, ó Abrilhantando O evento E as famparras Dão um show à parte, hein As famparras É um espetáculo Onde tem música Onde tem dança Tem alegria, tem animação E vai aí, ó Passando A famparra que está abrindo o desfile É a famparra de Brumado É apenas a primeira, pessoal Apenas a primeira Famparra do desfile cívico Com aniversário da cidade E Parabirim E Parabirim hoje vai encher, hein A Praça Santo Antônio não vai caber de jeito Com certeza Agora que o sol tá perdendo sua força Olha Olha Agora que o sol está perdendo sua força O pessoal vai começar a sair E vai ser bom demais Vamos andar um pouco Vamos andar um pouco Deixa a famparra passar Que a gente Vai começar A se movimentar Aqui pelas ruas Vai ser bem complicado Tem muita gente que tá nas ruas Mas vai ser bom Vai ser bom Não saia daí, não Você que não está Assistindo aqui ao vivo Pelas ruas de Parabirim Agora aí, aí Será que vai cantar agora? Será que vai tocar? Bora ver Bora ver Vem pamparra lá atrás Tocando, hein Uma parte de brumada aqui Um decílio cívico de Parabirim Um decílio cívico de Parabirim Vamos mostrar A escola José Cânio do Vieira na frente Vamos andar, vamos andar Depois volta Mostrar um pouco Olha o José Cânio aí O decílio vai romper agora Parabéns 145 anos, hein 145 anos de emancipação política Administrativa Parabirim 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 Meu bem querer Parabirim Meu bem querer E o desfile está rompendo Bora chutar a bola Bora chutar a bola Olha o bolo aí 145 anos 145 anos De muita história De muita tradição De muita cultura E hoje é o desfile, hein Bora A galerinha aí, ó Todo mundo participando Nesse momento Nesse momento Ímpa aqui do nosso município Depois de muitos anos Sem ter desfile Vamos ter, hein Vamos ter, não Estamos tendo Os estudantes participando De forma O negócio aqui O braço não aguenta, não É assim, vem, pessoal E lá, ó Só tá começando Só tá começando Primeira panfarra A de Brumar Já foi Dá força, paz, conforto Inspira a todos Traz União E aí A bandeira de Paraminim A bandeira de Paraminim A bandeira de Paraminim, ó Olha só A bandeira de Paraminim Município de Paraminim Só são 145 Para 150 Faltou 5, hein A bandeira de Paraminim Linda a bandeira Rapaz, filmar com dois celulares É complicado Mas vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Bora ver qual será a segunda panfarra a passar Eu amo o Paraminim Isso mesmo Eu amo o Paraminim E o pequeno de corte inteiro A frente os alunos das escolas primárias Para depois Meus adultos E aqui assim Cada aluno Traz dois, três Para acompanhá-lo Bora Beleza É só o começo É só o começo Do maior desfile cívico Que Paraminim já teve Vem Tudo depende do olhar Tudo depende do olhar Bora Educação inclusiva É, vem outra paparra Outra paparra Já ficou longe Tem que estar mais próxima Falar o som Não parar Quem manda no desfile É o som Vocês vão vendo aí Quantos alunos vão participar Estão participando Desse desfile Bora Ai, ai, ai Bora, bora, bora Eu vou ver aí A multidão Que vai acompanhando E aí Não tá dando Não tá dando nem pra Palhaça Ó a galera aí Tá vindo outra fofarra Bora lá atrás Bora ver qual será A próxima fofarra Ó Aqui já tá cheio de gente Ficou distante Vamos mostrar as criançadas Vamos mostrar a criançada E aí E o desfile vai rompendo É isso aí Vamos tentar registrar O máximo possível Aqui Uma coisa é grande Mas Bora Tem que dar mais espaço Pra gente ver Preservar a água É cuidar da vida Pau de fora E aí Beleza Todo mundo aí Participando Sorrindo É isso aí Ler, escrever e sonhar A verdadeira identidade Bora Eu não tô nem conseguindo Ler os comentários Eu tô olhando Pra duas telas Aqui Matudo Não vai passar um Bora Bora É o futuro aí De Paraminim Aqui deu Deu um pequeno Hiato aqui Mas Feira livre Encontro de todos Os povos Beleza Beleza Eu quero que você Filme esse meu vinho De laranja E o meu menino Tá no meio De lá atrás É Um vinho De laranja Você tem que falar Porque Eu só tô do lado Aqui É Um vinho Laranja Esse vinho Você me mostra Na hora Um vinho de laranja É a escola De Lene Matos Mendonça De lá atrás Vem mais uma Pamparra Feira livre Encontro de todos Os povos É a escola De Lene Matos Mendonça Sai que a faixa Grande Opa Bora Aqui tá fazendo Uma homenagem A feira Feira que a gente Filma toda semana Mostra E pro Brasil E pro mundo Feira livre Encontro de todos Os povos Que nossa feira Tem de melhor E aqui Tá mais uma homenagem E a nossa feira É a maior da região É a melhor Tem de tudo Hein pessoal Tem de tudo E agora aqui Trouxe a feira livre Para a avenida Bora Rápida livre Para a avenida Bora E o desfile Vai passando Desfile vai passando E o pessoal Tá entrando aí Já temos Vamos com 400 e tantas pessoas Aqui Ao vivo Com a gente Direto Da avenida Mais famosa De Parabenim A avenida principal Bora E a criançada Me conhece E o desfile vai rompendo Vai rompendo Vocês vão ver aí A participação É geral Todo mundo participando Bora Todo mundo participando É um evento Altamente cultural A galera mais animada Essa aqui é a galera Mais animada Será que eles me conhecem Aqui Já está Bora 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 Não diz Também tem que ter Noura Bora Noura Também tem que ter Bora Bora E agora Vê os desfile Salvadores Olha o Nandinho na frente Os 10 bravadores Vai ter panfarra deles aí de novo Já teve panfarra no passado Vai fazer de novo Para mim, tá precisando De uma panfarra aí Para apresentar nossos eventos E os 10 bravadores vão Vão passando Não é só as escolas que estão participando Muitas Partes culturais Fora, não para não Aqui é a parte dos 10 bravadores Vem a panfarra ali A panfarra do Rio da Caixa Mais uma panfarra aqui Tá bonito Olha a água Vamos que vamos, tá bom Chega pra cá Chega pra cá É a panfarra do Rio da Caixa É só o começo aí pessoal Segura a panfarra a passar É a panfarra do Rio da Caixa Tá bonito! Tá bonito! É assim, meu papai! É maior! E agora vem o pessoal da Pai! A segunda tá passando aí, ó! E agora vem o pessoal da Pai! Bora! Ó Renatinho, ó! Ó a alegria, Renatinho! Ó a sua alegria, ó! Renatinho! Todo mundo aí participando do grande filme! E a Pai também presente aí! Esse ato cultural! E aí? A Pai! Vamos ver qual vai ser a terceira! Vamos passar aqui! A Pai! A Pai! Amor! É isso aí, hein! Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito! Gratidão! Gratidão é desenvolver o amor a quem te deu a mão! É show! Gratidão! 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 E o desfile tá bonito, tá bonito! E o pessoal tá entrando aí, hein! Tá aparecendo mais gente, hein! Vamos chamar! Já chama mais gente aí! Quase 500 pessoas aqui ao vivo! Vamos bater o dia de popozão aí! Que tem os 700, será? Será que hoje bate? Sei não! E aí? Todo mundo participando do desfile síndico! E agora vem as escolas reunidas no campo! E as bandeiras aí, ó! Sempre! Dando aquele toque! A mais! A bandeira de Parabirim! Da Bahia, do Brasil! E de Érico Cardoso! Parabirim, para quem não sabe! Já pertenceu a Érico Cardoso ao Morro do Fogo! E há 145 anos, teve a sua emancipação! E o desfile vai rompendo, vai rompendo! Queria ser dois aqui pra mim! Estar em dois locais! Tá bonito, pessoal! Tá bonito! E o pessoal aí continua a entrar! E as ruas de Parabirim já estão tomadas por pessoas, hein! Desfile Cívico! Você quer trazer o povo pra rua? Faça o desfile! Faça o desfile! Às vezes você coloca uma banda de 200 mil reais! Paga som, paga pau! O povo não aparece! E aí você paga o desfile! E aí vem tudo, ó! Vem tudo! Beleza? É, meu irmão! Beleza! Daqui a pouco vem outra paparra aí! FETAG! Escola Alfredo José de Moraes! Escola Professora Camilanda Celestina de Aguiar! Se aveste não! Salve, salve! É no desfile que você conhece o povo do nosso município, hein! Tá todo mundo reunido! E aí dá pra você conhecer! Cultura, local, essência de um povo! E aqui tá a cultura, ó! O desfile vai chegar lá e vai ter gente passando aqui, viu! Isso já era previsto! Isso já era previsto! Enquanto a primeira paparra está chegando lá, vai ter gente passando por aqui! E bora! O pessoal da Santana aí, ó! Aparecendo! E as comunidades rurais também estão tudo aqui, hein! Olha aí, ó! José Maria e Jesus! E lá atrás vem outra paparra, hein! Tá vindo outra! E o desfile não tá... não para o desfile vai... vai continuando! Olha aí o jumentinho, ó! Tá lindo! O orgulho da minha Bahia! Tá lindo! Bora filmar, bora filmar, bora filmar! Bora filmar, bora filmar! Pessoal representando o esporte As conquistas das escolas do campo E o desfile vai rompendo, rompendo Paraminim, terra abençoada A maior faz, tá por vim Só passaram duas, hein Temos mais quatro ainda E aqui vem a escola Manoel Brasil De Cana Bravinha, hein E hoje é o aniversário de Paraminim Paraminim Está sendo homenageada Com um belo desfile Cana Bravinha Recontando, ó Deixa eu ver a frase Recontando e valorizando Nossa história Cana Bravinha aí Para muitos Paraminim começou lá na tenda, hein Tem todos os anos Dia 1 e 2 A festa em louvor A Nossa Senhora da Graça E os caretas É uma festa Cultural Muito boa Ainda faltam quatro Fanfarras Augusto de Oliveira Brasil Vem mais uma lá Vem mais uma lá É, vem mais uma Fanfarras Quebrando lá Olha o tocador de reis aí E aí E o desfile está rompendo Desfile está rompendo Pessoal Escola Suero Vieira de Azevedo Escola do Fundão dos Cardoso Agora vem a escola Vem ali o pessoal Representando a comunidade De Caraíbas, hein Caraíbas Carvalgada Cultura viva Do nosso lugar Caraíbas Vai falar aí Sobre a Carvalgada Peões apaixonados Peões e Amazonas Lá que tem A padroeira Nossa Senhora Santana Todo ano tem a Grande Carvalgada Festa muito bonita E todo ano a gente está lá Marcando presença Esse ano foi bom demais Agora a comunidade de Caraíbas Passando lá Colégio Carvalgada Do dia De Nossa Senhora Santana Desfile de uma parada Aqui Mas já vamos É melhor Fafara lá Que errei mesmo, hein Agora o bicho pega É a terceira Pamparra Chegando A terceira Pamparra Chegando, hein As Amazonas Aí, ó Representando A Calvalgada Peões Apaixonados, hein Meu docinho de coco Uma mona assassina E a Pamparra Vem lá Que é meio brilho, hein Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Aqui, ó As escolas E colégios De Caraíbas Comunidade de Caraíbas Peões e Amazonas, hein Chegando aí agora, ó Aqui eu não tô nem na metade do percurso E eu acredito Que o pessoal já esteja chegando lá De ponte ao banco Por ali Brasil Já pra chegar A praça Do coração de Jesus Mano, faz demais Chega a arrepiar, ó Vai rompendo, vai rompendo Vai rompendo Beões e Amazonas Vou mostrar Vou mostrar o rosto do pessoal Pra ver se vocês conhecem alguém, ó Opa Beleza E a ala dos Amazonas E lá vem o laço, ó Vamos romper o laço É, vem mais uma pamparra de Dom Basílio, hein Pamparra de Dom Basílio chegando, hein Para brilhantar O desfile de Paramirim Olha o laço aí, ó Veja A juventude Participando Um grande desfile Vai chegando, hein A pamparra de Dom Basílio Dom Basílio chegando na área A educação lá Tudo de amor O Paulo Freire, hein E a pamparra de Dom Basílio Tá chegando Cadê a de Água Quente? Calma que vai chegar A de Água Quente Ela é pro final Já passou a do Rio da Caixa E vai vir a Fanex Daqui a pouquinho Aqui, pessoal É a terceira chegando Não vão faltar três, hein O desfile é enorme Vou encostar um pouquinho na pamparra Pra ver se eu gravo um pouco E agora vem a pamparra, ó Pamparra e não o basílio, hein É a pamparra de Dom Basílio Passando Em preto as nossas câmeras, hein Aba, tira a pesada Ó a apresentação É a pamparra, ó E aí É a pamparra, ó E aí Vem, vem, vem Terceira Pamparra Terceira Pamparra A passagem Essa é de Nombazilham Eu não sei E aí Música É a terceira paparra, hein? Passando! É só uma família aqui pra agora! Só de parabéns, ó! Parabéns! Ó, bota esse palmo, ó! Música Ó, bota esse palmo aí, ó! Olha o mesmo ritmo! É bonito demais! Ihuuu! Quem não vê perdeu, hein? Daqui a pouco é a Paneg! Daqui a pouco! Essa é a terceira! A terceira paparra! Faltam três! E a partida é forte! Vai roubendo aí! A barra é... Faltam três tampadas ainda! Duas de livramento! E a Paneg daqui a pouquinho, hein? Ó a galera aí, ó! Bora! Dá uma risadinha aí! Hahahaha! Os cinco pilares da pedagogia! Tá tudo muito bonito! Tá tudo muito bonito! E o desfile! Chega no seu metade, hein? Passaram três tamparras! E eu acredito que o pessoal já esteja chegando lá! Lá na praça... Santo Antônio! Com certeza! É muita gente! É muita gente! E assim, hein pessoal! Depois desse... Agora vai ter que ter todos os anos! Porque a cobrança vai existir, hein? Dá trabalho, dá! Mas o resultado é bom! O boneco daqui a pouquinho vai estar passando aqui! Vem outra pamparra lá! Vem outra pamparra lá! Deixa eu ver se eu consigo... Acredito que é uma de livramento! Tem mais duas confadas de livramento! Livramento duas! Tem a paneque! Tá bonito, tá bonito, tá bonito! E o povo tá assistindo, hein? Eu sei que o povo tava aqui, mas o povo tá aí dentro de casa assistindo! E aqui agora vem o colégio de Ulisses Cares de Brita, hein? Ali tá uma foto! É o pai do prefeito! Agora vai entrar o colégio de Ulisses Cares de Brita, aqui! A escola agrícola! E lá atrás vem a pamparra! Vem a pamparra! Vem a pamparra! Eu vou mostrar muito mesmo! Então tem que esperar o desfiro passar! E lá pra baixo! E lá pra baixo a rua é estreita! A concorrência pro espaço é maior! Ó! Ó lá, ó! Lotado, lotado! Vamos ficar aqui até o final! E depois... Descer pra praça, hein? Lá vão ter as apresentações! O colégio Ulisses agora... Na avenida! Ulisses Cares, olha aí! Mariminense, nascido em 1913, filho de Maria Cares Brito! Nascido Olímpio de Brito! Cacheiro, secretário, tábua, sócio da firma... Cardoso, limitada, filho... Jairo Martins, profissão exercida! Pai de Jairo de Gilberto Brito! Cada placa nessa aí... Fala alguma coisa... Sobre... Sobre... Ulisses Cares de Brito! Gilberto Martins, Gilberto Martins, Grêmio... E o desfile vai seguindo... Profissões exercidas... Esposa, Dulce Leão Martins... Filhos, Jairo Gilberto... Um dos criadores da fundação, 16 de setembro... Amapamil... Associação Cultural... Procureiro, Grêmio... Sobre... Desfile... Aconteceu... Clique... Aconteceu... Marginal... 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 Qual é o do, do tipo, Não é o do tipo, Marginal... Ades... Marginal... Marginal... Vai passando a família E a boa terra Colégio Ulisses Avenida, hein, pessoal? No desfile também tem que ter, né? No desfile tem que ter o barabinho, ó Tem aluno, não tem aluno Bora, e aí? E aí? Bora! Tem que ter o grito, tem que ter Como é que é barabinho, hein? É tudo muito animado Bora, viu? Bora, viu? É live? Tá live, tá live São dois aqui, ó Dois Pega a cinta só Nossa homenagem A quem planejou, ensinou e assim A responsabilidade Transformar vidas É isso aí, tá vindo Tá vindo lá A quarta pamparra E o povo aqui é o mais animado, ó Criançada É, vem a quarta pamparra lá, hein Fazendo Muita animação Isso aqui pra criançada é uma parra Sinta só, ó Fica machado igual soldado, ó Esse ano é só o treinamento O ano que vem É, aqui é só pra Só pra aquecer Só pra aquecer É isso aí, pessoal A gente tem que se divertir Também E a pamparra vem quebrando lá, hein Bora, bora, bora Tem que animar Tem que animar Senão não vai, ó Esse aqui ganhou o prêmio Agora tem que ir pra caçada Aô, essa de a pamparra vem, bora Com certeza o vestido já chegou lá, hein Bora, ó o pessoal aqui do vestido É, vem a pamparra ali, com aquela pamparra, deixa eu ver A pamparra, uuuh Bora E a pamparra tá chegando, tá chegando a pamparra Essa é a quarta pamparra Olha a galera aí, ó Todo mundo Entra aí, entra aí, entra aí, bora Vou amachar também E agora a quarta pamparra, a quarta pamparra, bora Mostra o coração Chegando na avenida A pamparra Boa, velho Mamparra Não é o nome? Deixa eu ver o nome Rapaz Dando um presentinho para as crianças Tudo muito bonito Oh, o negócio tá bom Deixa eu pegar ali na frente Que eu quero ver o nome dessa pamparra Passou A faixa tava Acima Não consegui ver Deixa eu ver Pamparra Afilofio Macedo Livramento Colégio Estadual Dom Vila Boa É isso aí, hein Pamparra de Livramento A quarta passar na avenida Trazendo muita beleza Trazendo muita animação É sucesso, hein, pessoal O de Espiritual Show E agora vem, ó Pamparra e pamparra É sempre um espetáculo à parte, ó Bora Esta é a quarta pamparra Lá de Livramento Deixou espaço aqui Eu acho que vai fazer uma cor bonita Aqui agora, viu Agora vem estourando Vem estourando Amor, seu pamparra A verdade Eu gosto de pamparra, viu É só um espetáculo à parte, ó É só um espetáculo à parte É só um espetáculo à parte Ó, o batom Show, papai Show Papai, o livramento aí, ó Passando É a quarta É a quarta pamparra Olha só Olha só É só um espetáculo É só um espetáculo É só um espetáculo à parte É só um espetáculo à parte E agora vem aí ó, o leio de esses caras em preto Vão voltando ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, a leste para a viria aqui ó, o leio se passando viu, valeu Saborei Rapaz, o negócio tá bom hein Tá embolado, tá embolado aqui Mas vamos embora, mandar um pouquinho aqui, volta, volta Rapaz, o negócio tá bom hein 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 Tchau, tchau. 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 Será? Será que vai dar? Pelo menos na internet o desfile já foi sucesso hein! Pelo menos aqui na internet o desfile de Parabénica vai brincando para a história! E agora vem ai ó! É a quinta papá a se apresentar! E a pegada é forte hein! Vamos acompanhar o povo, vamos acompanhar! Só vai faltar uma! Vamos mostrar mais um pouco! Depois dessa só mais um hein! E uma apresentação! A apresentação vai ser lá embaixo! Vai ser na praça! Então não dá tempo! Já começa a escurecer em Parabénica! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Veja! A peneca passando ao longo do 1º ano de 2023! 2023 aí, ó Concluindo A frase é longa E a fraca Projetos artísticos e culturais Inovação Rapaz O desfile tá show O desfile tá show Agora só resta Uma panfarra, hein pessoal Só uma, só uma Bora É, tá chegando ao seu final O pessoal já chegou lá, hein Aqui agora Eu tenho que dar um salto Um salto triplo Vamos ir pra lá, bora As professoras aí, ó Desfilando junto Bora Artes virtuais estudantis E tem mais um, hein Tem mais um Para fechar O nosso desfile com chave de ouro Bora Bora Jogos escolares da Bahia, hein Opa Bora E aí A galera desfilando, ó Só jogador bom Só jogador bom Bora entrevistar, bora entrevistar Bora vir Dá tempo, dá tempo E aí, e aí Mais jogando que time Colégio de Paramirim Colégio de Paramirim Colégio de Paramirim, aí, ó O desfile tá show E não terminou não, hein pessoal Ainda tá Tá longe de terminar Agora vem o Terno de Reis Ali de Chiquinho Bora Agora vem o Terno de Reis Vem a capoeira Vem a parte cultural Bora Quem não denuncia Tá meio violenta É isso aí, hein Conceito de tutelar Participando Nem no desfile Vocês têm sossego É isso aí, ó Conceito de tutelar Sempre presente aí Nas festas E hoje tá participando Aqui, ó Só figura Só figura, ó Ó a panca A panca Nené O vestido de guarda, hein A coisa tá boa Todo mundo participa Fila harmônica linda Nossa Senhora Das Graças Ficando a bravinha, hein A bandeira do Brasil Olha só, olha só Olha só Vou mostrar pra vocês, ó Agora esse aqui ficou bonito, ó Rapaz, o negócio tá bom A bandeira do Brasil E agora é o terra de reis Reis, a cidade de Peixoto Esse povo aqui é conhecido, ó Esse povo aqui é conhecido Bora acompanhar um pouquinho pra ver E aqui é a capoeira, ó Capoeira e reis, ó É a cultura Vai passando Esse aqui é o melhor da capoeira Esse aqui, ó Sai de bateira Que o bicho é doido E a criançada também jogando, ó Todo mundo jogando Bora Bora Esse aqui é o bichinho, ó Esse aqui é o bichinho, ó O desfile é show E a galera aqui do bichinho, ó Bichinho, Camilo O desfile é completo, pessoal Vai rogar, vai rogar a capoeira Então bora filmar Ó, tem brabo aí, ó Ó, tem brabo Segura Ó, bom, seu postor Eu venho rogar a capoeira, viu Venho tocar reis Venho fazer tudo Chama, papai O nome é dois O nome é dois E aqui estão os tocadores de Mirimau Nossa, infile Nosso desfile é top Tá chegando ao final, hein Tá vindo a pamparra lá fechando Pamparra de livramento Cultura afro-brasileira Cultural brasileira, bora A cultura toda representada Aqui hoje, hein O desfile foi completo Um espetáculo na rua Nas avenidas e ruas de Parabirim Espaço cultural O desfile é o desfile é a chefe Tudo muito bonito Tá escurecendo, tá escurecendo Eu pra filmar todo, hein É a parte Da cultura E aqui tem a quadrilha Meu xodó também vai entrar aí Vai entrar aí agorinha Quadrilha meu xodó Para alguns Opa, bora E agora meu xodó Meu xodó passando na velina Meu xodó Essa quadrilha é sucesso No mês de junho É sucesso papai Meu xodó 2017 2017, 2020, 2019, 2023 Vou sair daqui Que o pessoal tá vindo É a quadrilha mais famosa Aqui da região E o pessoal agora Na avenida Dando show Bora Aí dentro Aí dentro Bora aí, beleza Tá chegando a última Pamparra Fechando o evento Eu não sei nem quanto tempo Já tô aí ao vivo Mas tá bom Vamos Vamos acompanhar a Pamparra agora Agora a gente vai embora Agora a gente vai subir Vamos andar a avenida agora Vamos andar a avenida Junto com o desfile Vamos terminar E acompanhar Essa aqui é a Pamparra De livramento Pamparra de livramento É um espetáculo É um espetáculo É um espetáculo E o desfile vai chegando A seu final Aqui nessa parte Porque O final mesmo É lá na Praça Santo Otoio Nosso desfile foi bonito Está sendo Um sexto total Fechando Com os emoções Vamos lá! Vai, que tal vida aí? Show! É melhor tocar a corrente agora, vamos subir, até pegar a casa dos dois Vamos pegar a casa dos dois Vamos pegar a casa dos dois Vamos pegar a casa dos dois Show! 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 Tá lindo Já vai começando Opa A noite de chegar em Paramirim As apresentações daqui a pouco Na Praça Santo Antônio Tentar andar mais rápido um pouco Vai ficar meio tremido Mas vai acima Praça Santo Antônio vai Ficar pequena Opa O pessoal da capoeira Olha Só apreciando Muito grande Já chegou lá Vai tá bonito A galera da capoeira A galera da capoeira Olha a menina ficou pequena Olha o mostrando Bora Todo mundo aí Olha E agora o rei O rei de chiquinho Olha a capoeira 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 E aqui o rei Vamos entrar no meio do rei Vamos entrar no meio do rei Vamos apanhar o samba aqui agora Vamos apanhar o samba A viola aí Amo papai Agora nós vamos correr Agora nós vamos correr Vamos mostrar Vamos mostrar É só aqui que você vê isso pessoal A gente entra Vai ao meio do rei de chiquinho Vai ao meio do rei As belezas E a rua já tá cheia A rua já tá cheia É bem tupã Olha tupã Paga uma pinga aí pra mim Vai aí Paga uma pinga aí moço Paga uma pinga aí Paga uma pinga aí Paga que eu sou Ah depois agora Agora depois Pessoal do Conselho do Telar Estão passando aqui Em frente do Poço do Bahia O povo já chegou lá Bora Bora adiantar Nós não sabemos Se nós estamos Curtindo o rei Nós temos uma vez São vários sons Tá melhor que o carnaval Ai ai O negócio tá bom Mistura de sons Bora Mistura de sons Ritmos Então aqui só fica parado Quem quer Bora Pessoal aqui bebendo água Tá quente Hoje o dia quente Bora Bora Olha o som aí Os caras da seleção Vamos andar Vamos andar Vamos andar Andando a gente vai mostrando Vai mostrando E aí A noite vai chegando Bora A noite vai chegando E o desfile vai passando Tá tudo muito bonito Tá tudo muito bonito Aqui ó Aqui nós estamos no Braz Acredito que aqui tem mais gente Todo mundo querem tirar foto Filmar Vamos ver se a gente acompanha A outra fanfarra ali Vamos ver 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 Onde é que vai ali na frente Opa Opa E aí Beleza Vou mostrar ele aqui Não perde nada Filma o Bill Filma o Bill Filma o Bill Filma eu e que eu filmo você Vai Filma o Bill Filma a grande presença Ó Walter Tá bonito Aqui tá cheio Aqui tá cheio Vamos acompanhar a fanfarra Vamos acompanhar a fanfarra Que o som fica mais bonito Aqui as professoras Tem que trabalhar no feriado Tem que trabalhar no feriado Bora Bora Tem raro Olha como é que tá aqui Lotado 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 E a praça Como é que vai tá Mais ainda Bora 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 Chegando Bora Chegando Eu vou ter que abrir caminho Agora a rua vai ficando estreita A rua vai ficando estreita Vai acompanhar o ritmo aí Vai acompanhar o ritmo aí Vai acompanhar o ritmo da galera Não posso chegar lá no piano não Bora Voltando de jeito Rapaz Desapareceu no dia do show de lágrimas Isso aí Vamos passar Vamos passar Vamos passar Acompanhar a fanfarra Na frente Bora Bora Olha o vaqueiro aí Olha o que tem que tá aí Também Bora 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 E aí Não sei como é que tá aí Tá ruim Tá ruim Tá ruim Ó Vamos passar o público Agora Vamos passar o público É gente É gente Bora Bora O povo compareceu em massa Vai lalanha Só tá na filmagem Viu Você tem cais desfilando Tá passando ligeiro Mas é assim mesmo Vamos pegar a data Deixa eu ver se eu acompanho ali a fanfarra Agora o negócio andou Agora andou Bora Bora Eu já tô quase desfilando também Bora 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 E aí Parabéns ficou pequeno Eu não tô nem vendo o que o povo tá falando aí Não tá dando pra me olhar não Tá chegando Bora Bora Vamos acompanhar a fanfarra Agora a gente chega A gente chega Opa Agora a gente chega na fanfarra É a paneca E o desfilho tá rompendo rápido agora Estamos quase na praça Coração de azuis Não Diminuindo o ritmo Não É pegar um pouco É a fanfarra Estamos chegando pessoal Aqui ó Um estoque Passivo aqui ó José Cano e Tubieira Patrimando Patrimando Bora Olha o homem da panfarra aí ó Vai soprar Vai soprar Compra Aí é fera ó Aí é fera O homem é fera Aí entendo o ofício Já vem ó Vamos acompanhar Vamos acompanhar um pouquinho Tá chegando mesmo A rua ficou estreita Vamos acompanhar a panela Que é de Nérico Cardoso Abrilhantando O desfilho cívico de Paraminim Aniversário de Paraminim É dez hein A menina principal Já estamos chegando Vai hopper Vai hopper Vamos acompanhar Vamos pegar o lado Todo mundo aí ó Notação máxima Bora chegar a praça São Tontônio Bora chegar Bora ver como é que tá lá E aí Já tem Bastante tempo aí o desfile Vai bora Bora ver se a gente chega Bora Olha 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 a Maria aí ó Opa Aqui aperta agora ó Que agora não passa Acorda Néca Opa Eu nem sei onde é que eu tô Tá difícil né Tá difícil né O negócio aqui tá apertado Bora ver aqui Bora ver Bora ver a beleza E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se eu filme essa parte aqui A Ana Maria quer que eu filme essa parte pra ela Bora ver Bora ver a apresentação deles aqui agora Os professores Apresenta aí que eu me filmar aí Porque a Ana Maria pediu ali Bora acompanhar Vou filmar aqui A Ana Maria pediu ali Tudo muito bonito aí pessoal Tem mais lá atrás É show hein É show O negócio é bonito hein Olha só Sinta só a apresentação aí Tudo bem organizado Tá bonito, tá bonito Tudo isso Felicípico De aniversário de Paramirim Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha a Ana Maria Fala aí, fala aí Como é que é Olha aproveita e tira essas fotos Dos amigos que estão distantes E os pais representando aqui Essas coisas lindas Os cidadores da escola Os diretores Tudo isso Valeu Pode mandar tudo pra fora Pode mandar Se você lá no hospital Esse é a Ana Maria Com certeza Com certeza Vamos mostrar um pouquinho aqui O rosto do pessoal aqui E a paneca vem aí Arrasando Arrasando Eu tenho que desfilar junto Eu tenho que desfilar Senão eu não passo Ih, Juventus tá levantando Vamos chegando na Praça do Antônio Desfilar vai chegando a seu final A primeira parte hein Que agora vai ter as apresentações É uma parte E o pessoal tá animado O pessoal tá animado E 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 o pessoal tá animado O desfile é assim, ó A gente é do meio, vixi Deixa passar, deixa passar Ó, aqui a menina estreitou Tem que acompanhar o ritmo do pessoal, ó Tudo muito bonito, pessoal Chegando Aqui a praça, ó A praça do São Doutor está aqui E a pané que vem arrasando lá atrás E logo depois A panfarras do ligamento Seis panfarras, hein Seis Aí, ó Não perde nada, ó Não perde nada O ano que vem você vai desfilar Ah, o que você está olhando aí, né Não dá pra nós aí, né Vai aí, eu tô falando Vai Aí, a prefeitura de Panamiria Realizando maior sonho dos povos E há muitos anos que aqui nesse Agora tem Agora, agora é todo ano agora, viu É, tem mais um É, tem mais um É, um ano para o ano É, fez um agora é todo ano É, viu Parabéns, né Parabéns, né Parabéns, né Todo mundo gostando do desfile Todo mundo quer desfile, tá, né, pessoal Vem pra lá, vai quem não queria Facita Todo mundo quer desfile, ó O povão, ó Então, pessoal, por que não faz? E aí Tá gostando? Já tem que estar desfilando Aí, o desfile Tá tchou Olha, olha, olha Vem pra essa só, doutor, bora Vai escondendo, vai escondendo Ai, ai Olha, olha o churrasquinho do gordo, ó Vem que ele falou É, mozinho, desfiado, hein Tá na hora, viu Ah, é o melhor, hein Vai vender tudo, viu Você vai vender tudo hoje, aí Vai vender tudo Já filmei, já filmei Vou filmar Filma lá, tem os diretórios Já mais na preta Olha o ovo aí, ó Tá gostando, tá gostando Aqui não perde nada, ó Não pode perder, não Como é que perde? Ah, é show O desfile tá jogando duro aí, ó E aí Todo mundo aí, ó Participando do desfile Bora filmar aqui, bora filmar agora Bora filmar, bora filmar Segunda parte, ó Pessoal, agora vai pegar Vamos pegar do bandeira, ó É show Esse entrou para a história, hein Esse foi bonito, hein Rapaz É isso aí, pessoal E a planete vai chegando ali Vai chegando, arrebentando Arrebentando os corações Ah, é, tá Vamos esperar a paneca Agora, vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Por quê? A panfarra Mais querida na região É a paneca, hein A panfarra mais querida na região Então, o que você acha Olha o diretor aí, ó Bora Filma Beleza E agora a rua é nele, ó A rua é na paneca, ó A rua é na paneca Bora, filma, filma, filma Lá vem a paneca, pessoal Bamparra de Aero Cardoso Ó, ó Inglês de Santo Antônio tá ali Quando o Rio vem moer É, vem moer Eu vou ter que sair de baixo Aqui tá estranho Ainda pararam o carro aqui Vou picar aqui Que ele não vai ter que passar Ó, a paneca, a paneca Ó, o barra de Aero Cardoso Tá brilhantando lá de cima Vai, ó Parabéns 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 Vamos pro pilotão Senão não vai Não vai Vim pro parente Tô lá pro outro lado Tô lá pro outro lado Bora Bora Tô lá pro outro lado 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 Vamos passar aqui, vamos passar ali agora Já estamos na praça Santo Antônio E o pau tá quebrando E a praça vai ficar pequena aí Já tem apresentação lá, ó Já tem apresentação, já tem popar apresentando Vamos atrás Vamos passar aqui, vamos passar aqui Vamos passar aqui Vamos passar por lá, vamos Passando por maracona Oi, você não tá me assistindo não? Valeu O negócio aqui tá bom, hein? Pessoal, eu vou encerrar essa aqui e vou começar outra Vai ficar arquivado aí Porque eu posso perder, ó Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Tchau